e fala aí pessoal do youtube tudo bem com vocês aqui que eu falo com vocês é o leão do canal preview controle e hoje eu vou com um vídeo aqui de pc né dando dicas de pc e mostrando para vocês aí como vocês compram um pc gamer nas lojas americanas né pesquisando um pc gamer na loja americana aqui como que vocês devem fazer o procedimento na hora de comprar um pc gamer vocês devem fazer dando uma dica para vocês aí na hora que vocês foram comprar um pc gamer na internet como vocês foram comprar um pc na internet primeiro você tem que pesquisar o pc que vocês vão comprar as peças que ele vai ter e se ele vai rodar os jogos tá primeiro a gente vamos analisar esse pc gamer aqui de 2310 reais nas lojas americanas que eu tô analisando esse pc aqui das lojas americanas porque é um pc gamer acessível né a pessoa pode comprar esse pc é porque se você for comprar na na terabyte ou em outras lojas como aliexpress é você pode ter assim como fala pode demorar muito né e também você principalmente na aliexpress as peças são mais baratas mas pode demorar muito e na terabyte muitas peças muitas peças mesmo de pc faltam né ficam em falta porque tá tendo muitas peças de pc em falta e também tem muita pessoa que não compra na terabyte por causa do frete frete fica muito caro e não compra o pc na terabyte então nem na aliexpress né porque não tem confiança a pessoa não tem confiança de comprar na china então quer comprar um pc no brasil então eu tô dando a dica assim para uma pessoa que quer comprar um pc gamer no brasil estamos analisando esse pc gamer aqui da lojas americanas é um computador gamer core i5 ele é processador de leon core i5 8gb de ram hd de 1 tera placa de vídeo uma gt 710 vocês acham que uma placa de vídeo dessa roda jogo é eu acho que não roda como que faz para testar primeiramente vocês vêem a especificação do pc você vai ver aqui ó informações do produto computador montado por equipe especializada tá falando aqui se todo é montado pensando em eficiência um bom custo benefício para mim não tem benefício ele só tem custo ele é barato um pc game barato mas não tem benefício nenhum porque tem uma placa de vídeo muito ruim e um processador bem defasado que é um core i5 core i5 de 3.20 gigahertz é um processador fraco para rodar os jogos atuais só tem 4 núcleos 6 mega de cache provavelmente ele só tem 8 jogos de ram está igual ao channel tem um hd de 1 tera não tem ssd a placa de vídeo é uma placa de vídeo bem fraca uma gt 710 que não roda nem hd direito e a fonte não é confiável também é uma fonte de 500 watts que eles falam que é real mas não é real né é bem falso essa fonte ali a fonte é real porque ela dá para você ver mas não é fonte real né aqui tá falando aqui ó o chipset da placa-mãe uma b75 então provavelmente é um e três dá é um e cinco né da terceira geração é um e cinco da terceira geração provavelmente deve ser um 35 70 ou 34 é por aí essa numeração aí 25 aí 35 70 é é não sei se tem nem 35 35 70 acho que deve ter né deixa eu ver se tem aqui e 5 35 70 vamos ver e 5 35 70 vamos ver se tem se existe esse processador não tem sim ó ele tem sim é um e 5 35 70 aí ó e aqui ó a frequência base dele de 3.40 gigahertz youtuber de 3.80 gigahertz provavelmente deve ser esse processador aí 25 35 70 8g de ram tá indo ao channel uma gt 710 tá você pesquisou todas essas peças aí e aí o que que você faz você vai no youtube tá vai no youtube vê se roda algum jogo aí você coloca lá no youtube e 5 é vou colocar aqui aqui tá o 45 90 né 25 35 70 com uma gt 710 você coloca a configuração certinho que tá lá 710 8g de ram e coloca assim no youtube tá agora vamos ver se roda os jogos tá aqui ele tá falando aqui os jogos que rodam é nesse pc o cara esse esse canal aqui ó é o instigo 37 70 é aqui é o 37 70 que eu pus né deixa eu ver aqui e vamos ver se é essa configuração aqui mesmo né deixa eu ver aqui vamos ver aqui deve ser quase igual e 5 35 70 37 40 deve ser quase igual aqui tá mostrando aqui ó 37 40 tá aqui tá gente tem 10 2g de ram não essa gtx aqui tem 2g de ram e essa gt aqui ela só tem um giga deixa eu ver aqui desse desse processador aqui do computador aqui deixa eu ver aqui ah tem dois giga é uma placa de 2gb então é a mesma placa tá aí vamos testar aqui ó eles estão testando aqui ó aí você vê se tá rodando algum jogo né ó ó core 5 35 70 8g de ram e gt 710 a mesma configuração do pc da loja americana os games que ele vai testar gta 5 watt dogs 2 não acredito que vai rodar esse jogo p18 fortnite tá vamos ver aqui ele não tá mostrando a configuração que tá rodando o jogo gta médio gráfico mas não tá falando se tá rodando full hd tá rodando hd como que tá bem ruim a imagem deve estar rodando abaixo do hd estão vendo aí que que o gta 5 roda mas roda bem sofrível né essa resolução aí é pior que resolução de play 2 eu não acho galera é bem pior que resolução de play 2 mas tá rodando tá rodando aí mas é sofrível não recomendo vocês comprarem pc gamer é nesse naito aí não recomendo tá aí ó tá rodando tá rodando o jogo tá rodando de boa mas tá rodando bem sofrido aí ó ó vamos tirar a música senão vai dar direto toral aí ó very high de gráfico tá rodando a 3 fps no very high 3 fps consegue rodar algum jogo de 3 fps tá agora gta 5 agora ele tá testando aí watchdogs 2 gráfico no low tudo no low tá rodando 16 fps 15 fps aí aí tá rodando mas tá rodando galera aí tá rodando o jogo mas tá rodando no low com a resolução a menos que 720 porque você tá vendo aí ó ó ó como que tá um jogo feio tá tá feio para caramba o jogo as texturas tudo quadrado aparecendo minecraft mas tá rodando um jogo aí ó tá rodando mas olha aí tá horrível os gráficos né tá pior que play 2 agora vamos ver outro jogo aqui ó 10 fps ó ó aqui 10 fps 11 fps nossa tá rodando horrível o jogo agora vamos ver aí agora vamos ver aí o pés o jogo que a galera gosta ama aí do canal pés 2018 rodando nesse pczinho aí de 2.300 reais para a loja americana tá rodando tá vendo aí ó tá rodando mas tá rodando no low com gráfico no low tá rodando aos seus incríveis 20 fps e resolução tá no médio gráfico 720p eu acho que é que eu tenho certeza por causa do da textura do jogo tá muito feia a textura aí eu tá vendo aí ó agora não há mais a resolução fica mais baixa é mais a textura do jogo fica feia né tá aparecendo fica tudo quadrado jogo e aqui rodando pé 18 provavelmente rodo 20 também aí rodando fortnite aí ó rodando no low gráfico no low gráfico no low tudo no low rodando aí tá vendo aí ó gráfico no low aí cês tão vendo aí gráfico no low tá rodando seus incríveis tá rodando fortnite galera no low 720p aos seus 40 50 fps tá vendo aí aí cês tão vendo que tá rodando fortnite mas tá bem ruim os gráficos ele roda até no médio mas roda os seus incríveis 23 fps com quedas para 16 18 pode no médio também no no hd né nem é fogadê aqui isso aqui não é fogadê não aí no high 8 fps coloco roda nada né cpu ele tá dando nota para cpu tá vendo né né a ram gráficos deu nota cinco gráficos a essa é a nota que tirou no windows né a nota que ele que ele tirou no windows lá que você sabe o windows 7 tem uma nota né é uma nota o windows 7 tem uma nota no windows aí tá rodando tá vendo mas ele não tá ele não tá falando a configuração que tá rodando tá falando nada não tá falando nada configuração que tá rodando nem nada mas vocês estão vendo que roda tá tá vendo aí galera para vocês verem como que rodam como que testa um pc assim da loja americana você quer comprar um pc a dica que eu dou pesquise as peças que o pc tem qual e 5 a placa de vídeo e a memória coloque tudo no youtube ver se tá rodando se tiver rodando tudo bem estão vendo que tá rodando mas tá rodando sofrível tá rodando com os gráficos bem ruim mas tá rodando galera importante que tá rodando eu indico esse pc aí para quem não tem dinheiro para nada quem tá quebrado que não tem nenhum monitor direito monitor de tubão ou aquele monitor 720p bem ruim você consegue rodar alguns jogos vai fazer mal para a vista porque o gráfico vai ficar feio mas importante que vai rodar jogo né galera isso que é importante vai que o cara quer comprar um pc só para rodar jogo um joguinho fortnite um csgo mas vai conseguir mas vai conseguir bem ruim então é isso galera essa é uma dica aí para você quer montar um pc gamer na loja americana quer comprar um pc na loja americana testa o pc eu ver as configurações que ele roda isso aí falou galera fique com deus até mais fui